Cante de compasão, me sonhamos de prínio, estas emirais Cante a trepida, me paremo morrer, se portamos a perir, essa parte da casa Cante de compasão, me sonhamos de prínio, estas emirais Cante de compasão, me sonhamos de prínio, estas emirais Cante de compasão, me sonhamos de prínio, estas emirais E a chaco de pôr, na zíba, na sua bênção, a última meia Sã fiei consenteu, sã fiei ca, imbele, a costumar, sã fiei mai fumoas Cante de compasão, me sonhamos de prínio, estas emirais E do cheio vai, Speker bucatar, Re, Tur, Ne, Lá! Cegra, cheva, rodina Cheva, rodina Cheva, rodina Que basta me tome, que é progresso do meu A ser saco de la cor E a saco de droga, a se batar sa visada Alguém é o moço da minha Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.